Porque no final de semana vai acontecer a Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú. Amanhã, sábado, rolam as provas de 5 e 10 quilômetros. E no domingo tem o desafio de 21 quilômetros. Hoje, os atletas já podem retirar os kits no Centro de Eventos de Balneário Camboriú. A Isabela Dota foi conferir. No Expocentro, o clima é de preparação para receber o primeiro evento teste, a Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú. Equipes estão montando as estruturas e arrumando os últimos detalhes para receber o público hoje. Os atletas conseguem, a partir das 2 da tarde até as 7 da noite, retirarem os kits. E o público visitar os expositores com produtos do ramo esportivo. Amanhã, o local também estará funcionando a partir das 9 horas da manhã até as 7 da noite. E além da feira, também terá uma presença especial. Na programação do evento, a gente tem aqui a presença do atleta olímpico Paulo de Paula. E amanhã, ele vai estar aqui para um bate-papo com os atletas e com quem estiver aqui contando, compartilhando um pouco da história dele. Ele que é maratonista olímpico, já esteve presente nas últimas 3 Olimpíadas, então é uma história de exemplo, com certeza, para inspirar todo mundo. Todo atleta que se inscreve recebe um kit bem completo, que deve ser retirado mediante apresentação da inscrição e um documento com foto. E além de todos os itens que o atleta retira quando vem pegar o kit, tem também o numeral, que é super importante para o momento da corrida. Tem um chip atrás que identifica o tempo de corrida do atleta. Sem esse número e sem esse tempo contado no chip, o atleta é desclassificado da prova. O número é como se fosse a identidade dele no evento, né? Ele é acionado, como tem o chip atrás, ele é acionado na hora da largada. Então, o atleta passa pela largada, tem um tapete, que vai ler esse chip que consta no número. Então, ele faz o percurso dele, tem mais uns pontos de controle desse tempo. Quando ele chega, o chip marca exatamente o tempo dele. E isso que vai classificá-lo na prova. Primeiro, segundo, terceiro lugar, classificação por idade, enfim. Toda prova tem uma premiação específica. E é graças a esse número e o chip que é possível fazer essa mensuração. A corrida tem largada e chegada na Barra Sul. Os atletas correm no sábado as provas de 5 e 10 quilômetros. E no domingo, a prova de 21 quilômetros. O evento reúne mais de 3.500 atletas de 18 estados e mais de 70 cidades. E para quem se interessou em visitar o evento, ver esses itens esportivos, o atleta Paulo de Paula também vai fazer uma boa ação, viu, lá nesse local. Quem visitar o local pode levar um quilo de alimento não perecível, que depois vai ser doado pela Corre Brasil para a ONG Viver Livre, que ajuda pessoas aí em recuperação de vícios. Amanhã, eu, Caleb Moreno, Paulo Metlin, a Flávia Jordão também vai estar por lá no fim de semana. Todo mundo participando como atleta ou como repórter na meia-maratona de Balneário Camboriú.